Jesus, Jesus, Dia e Mare Oh dizia VSeia, Jesus, Jesus, Yes, Jesus, Jesus, Jesus Uyai, Cristo Uyai, Ude, Uyai, Te Uyai, Ude, 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 Ude. Ude, 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 U елеis você vai ver você vai ver eu vou segurar claro você fica legal você vai ver vai ficar bem está bem é assim possivelmente você vai ver eu vou segurar com o segundo Ah, não é? Ah, não é? É, não é? Ah, ah, ah Good daddy Tchau Por que você não vai fazer isso? Por que você não vai fazer isso? Não, não vai fazer isso para fazer isso Ah, 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 ah Wow, 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 wow Wow Meu Deus vai fazer isso Não vai fazer isso Você não vai fazer isso Lincoln vai fazer isso Ah, ah Ah, ok Vem, não vai fazer isso Vamos fazer isso Não, não vai fazer isso Vamos fazer isso É, não vai fazer isso Não vai fazer isso Ah, eu vou fazer o que você fez Ah Ah Eu não sei que há alguém que estejam com para aí. Você tem que fazer isso? Sim, os meus amigos, como você quer fazer isso? Você tem que fazer chocolate? É isso aí! Você tem que fazer esse chocolate? Ah! Eu não sei, você não quer saber isso? Não! Você não sabe de que Bob Bancella não me diz nada, ¿por que vai fazer isso? Everybody, você tem que fazer isso aqui, gente? Você quer que você faça isso aqui? Aí você quer que você faça isso aqui Você está num bom Spider? Sim, ele quer que você faça isso? Eu não faço uma coisa alguma. someba-se? vulho que você faz umpesso. SeAT toe. Respira, se hedra Marrain e que você faz um fogão na cidade e que está na cidade guardar os pilinhos e que o que casa na cidade vota. Essa é a minha oportunidade. Só o que a gente usa o que faz os animios. Isso é, pois ele esempio ele gostava que o gente gosta. e nós vemos que eu quero mais 2020, entro com nos Jesus patuamos e nós passamos isso para nós a honra que vem fechefe mas nós não estamos ali nos deus. E nos damos mais de semana e nos damos mais de semana nós vamos embora Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.